Não. Vai, faz a pergunta. Qual o tempo? Qual o tempo? Ah, é o tempo? Tempo! Eu sou um animal? Olha lá, ó. Sim! Eu sou feroz? Sim! Agora faz uma pergunta pro Marlon. Eu sou amarelo? É amarelo, Marlon? Fala. Não. Eu sou um tigre. Acertou! Antes de acabar o tempo. Será que não deixou ela ver sem querer ou não? Já foi falar muito da história.